Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer a análise do Redmi S2, esse telefone aqui que é um novo rei de custo-benefício da Xiaomi. Ele traz um conjunto de câmeras acima da média com recurso de inteligência artificial e traz também um processador que é campeão no quesito de autonomia. Mas chega de falar e bora para essa análise? Bom, galera, vamos lá então. Antes de mais nada, esse modelo do nosso review é o variante 3 GB de RAM com 32 GB de armazenamento interno, mas a gente também tem outro modelo de 4 GB com 64 GB de armazenamento. Bora começar então esse review falando do design que no Redmi S2 é muito agradável e muito bem finalizado. Ele quase engana a gente com esse efeito metalizado aqui, né? Que na verdade tem como material de construção ou plástico. Então a gente tem aqui um aparelho todo de plástico mas que traz um acabamento com essa metura de metal aqui que é muito bonita e que realmente imita bem o alumínio entregando esse efeito quase premium. Isso permitiu que a Xiaomi focasse em outros pontos mais importantes do smartphone gastando um orçamento limitado para esse projeto com câmeras e com a tela, por exemplo. Na verdade, a grande proposta desse aparelho aqui são as câmeras. Ou seja, a Xiaomi queria ofertar um telefone com câmeras melhores mas com preço agradável, né? Com preço de entrada. Então o Redmi S2 é um smartphone que veio com a proposta de entregar o mesmo preço baixo e competitivo de outros aparelhos e os antecessores da Xiaomi como o Redmi 4 e o Redmi 4X porém com as melhorias para fazer frente ao que se espera em 2018 em termos de design e experiência multimídia. Então a gente tem esse design aqui atualizado, né? Com boa pegada, sem botões capacitivos físicos aqui na parte da frente e com maior aproveitamento de tela por mais ou menos a mesma faixa de preço desses modelos de sucesso que eu citei anteriormente. Ah, antes de continuar, eu quero mostrar um pequeno detalhe para vocês que eu não notei no unboxing. Esse smartphone aqui, Redmi S2, ele traz uma capinha, né? Uma capinha de silicone que eu já separei aqui do lado para mostrar para vocês. Ela tem uma construção que, na verdade, é um pouquinho mais alta que o telefone. Então eu vou botar aqui para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para enxergar na câmera, mas, na verdade, essa capinha, ela vai um pouquinho além da limitação aqui da quina do smartphone. Então a gente tem uma pequena proteção de quina, o que é muito legal, né? A gente geralmente não encontra isso. A gente encontra capinhas que vêm junto com a caixa, que são capinhas bem simples. São capinhas que não têm proteção nenhuma contra quedas, né? Mas essa capinha sai um pouco do normal, do esperado, e ela oferece alguma proteção nas quinas, o que é muito legal que trazem uma proteção extra para o nosso Redmi S2. Falando da tela, é importante dizer antes de mais nada que a gente tem aqui uma tela com padrão 18x9, né? O que é notável para essa faixa de preço. Eu vou desbloquear aqui com vocês para vocês verem como esse desbloqueia rápido desse telefone, né? Então olha só como é rápido. Eu simplesmente encosto e já desbloqueia. Essa tela aqui é uma tela com boas cores, né? Mesmo com uma densidade de pixels ligeiramente mais humilde. Entrega uma boa nitidez sem qualquer sinal de pixelização. Então a gente tem boas cores e realmente um bom contraste nessa tela. É claro que a gente não tem tons muito vibrantes, né? E nem pretos muito profundos. Na verdade, os pretos desse telefone são um pouco opacos. Mas para a faixa de preço, eu acho que está dentro do esperado. Então acho que a Xiaomi fez o que pôde e conseguiu entregar uma tela agradável, mesmo contando com um orçamento limitado para o padrão desse telefone. Bom, galera, falando sobre a legibilidade solar, a gente já está aqui com o nosso brilho no máximo. E esse smartphone aqui tem um efeito meio reflexivo quando a gente está utilizando no sol, né? É um efeito que pode incomodar um pouco algumas pessoas, principalmente nos dias mais ensolarados. Porém, nada que impeça o uso desse smartphone. Então, novamente, acho que a Xiaomi fez um bom trabalho e entregou aqui uma tela que oferece bem mais do que esperado para essa categoria. Falando do hardware, a gente tem um conjunto aqui de hardware bem conhecido do público, né? Dos fãs da Xiaomi. Então a gente tem aqui, rodando junto com essa interface oficial da Xiaomi, a MIUI 9.6, um processador bem econômico, que é o Snapdragon 625, que é um processador octa-core. E a gente também tem uma placa gráfica GPU Adreno 506. A gente tem, então, esse processador, que é muito econômico, né? Que roda muito bem com essa versão da MIUI, que é a interface oficial da Xiaomi. E esse conjunto de hardware executa bem as tarefas do dia a dia. Portanto, vocês vão poder utilizar tranquilamente o smartphone e vão poder utilizar o potencial máximo do Redmi S2 sem travamentos. E vão poder executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Vou até abrir aqui vários aplicativos para vocês poderem ver do que eu estou falando, né? Vou abrir, então, aqui o Facebook. Vamos abrir outras coisas. Vamos abrir o YouTube. Aproveitar que já estou no YouTube e já vou testar aqui o som desse smartphone para vocês verem, né, como é o som dele. Deixa eu abrir aqui um vídeo do canal, que não sou bobo. Vamos lá, então. Vamos escolher um vídeo. Ah, pode ser esse mesmo do ano Plus 6 aqui. Vou botar no volume máximo. Vamos ver aqui実情. A partir de lá eu sharingum, depois d Vamos ver alguma coisa. Vamos ver assim, hoje tem uma coisabeltora ali dentro daí. Vamos ver se você quiser colocar esse novo volume. OK, então atualize as Bye, vamos atrás do som. Vamos ver se você quiser", ok? Vamos ver sePro ein paar horas legal mesmo. Aí vamos ver por aqui. Vamos ver se você quiser se fazer as coisas bem Utilizas. Pronto, já deu pra ver um pouquinho, então, do áudio dele. É um telefone com áudio estéreo, tá? Vou abrir mais algumas coisas aqui. Opa, já abri isso aqui. Vou abrir, então, outros aplicativos. Vou abrir aqui o Mercado Livre. Vou abrir também o aplicativo da Gearbest, né? Essa loja aí chinesa que a gente costuma comprar os produtos. O que mais que eu posso abrir pra vocês? Ah, vou abrir o Spotify também, que é um aplicativo que com certeza todo mundo usa, né? Ou deveria usar. Vamos ver, então. Já tem algumas coisas abertas aqui. Vocês podem ver que o smartphone não travou em nenhum momento. Ele abriu tudo muito rápido, né? Esse conjunto de hardware realmente executa muito bem essa função, né? A função de multitarefa. Essa interface aqui, ela é, sim, uma das interfaces mais notificadas do mundo Android. Mas, diferente de outras marcas, ela entrega uma fluidez muito boa. Eu gosto bastante, principalmente pela falta... Pela falta, não, pela alta gama de temas, né? E recursos de personalização que a MIUI oferece. Então, lembrando rapidamente aqui. A gente tem alguns aplicativos pré-instalados, né? Na MIUI 9.5. Então, não tem poluição. Ele traz realmente só o que a gente precisa. Não tem nenhum menu aqui. Ele tem essa apresentação de apps que é bem semelhante à encontrada lá no iOS. Tem aqui uma tela na parte da... Na tela esquerda, que é uma tela... Ela é particularmente usada para os widgets, né? Então, ela permite exibir uma série de informações e atalhos para outros aplicativos. Tem também esse aplicativo de temas aqui, que a gente pode instalar uma série de temas nesse smartphone, né? Eu acho bem legal. Dá para modificar bastante. Dá para deixar aí bem com a cara de vocês. Vocês podem instalar uma série de temas que são gratuitos. Então, tem muita coisa aqui para vocês escolherem. Tem também esse aplicativo de segurança aqui, que vem junto com a interface da Xiaomi, né? É um aplicativo que evita malwares, além de otimizar o telefone e a bateria desse telefone. Então, vocês podem ver que já tem bastante coisa aqui. Continua executando o telefone e está tranquilo. Não tem nenhum problema. Quanto ao desempenho, né? Está realmente muito rápido. Como sempre, foi abrir um joguinho, então, para a gente testar essa placa gráfica, né? E para a gente ver como é que é o desempenho desse processador aqui enquanto a gente está rodando o joguinho junto com esses outros aplicativos ao mesmo tempo. Então, vamos lá! Esse processador aqui não é tão inteligente como um dos processadores mais atuais da Qualcomm, como o Snapdragon 636, que vocês viram lá no review do Zenfone 5 na semana passada. Mas é um processador que roda confortavelmente e que, aliado à interface da Xiaomi, garante um desempenho acertado para o Redmi S2. Bom, galera, para quem não viu o unboxing, vale lembrar que as câmeras do Redmi S2 são câmeras segundo a Xiaomi, possuem inteligência artificial e que ao longo do tempo estudam como tiramos as fotos e dessa forma tornam o trabalho final melhor e mais interessante. Então, a gente tem aqui uma câmera principal de 12 megapixels e uma câmera secundária de 5 megapixels que serve apenas para efeito de profundidade. Eu não sei se eu usei o smartphone pelo tempo necessário para essas melhorias, né? Mas, de qualquer forma, eu entrego, então, para vocês resultados obtidos no Redmi S2 que eu usei nos últimos 15 dias e que me deixaram, sim, muito satisfeito. Bom, para começar, vocês podem ver que as câmeras trazem estabilização de vídeo, né? E esse recurso é bem eficiente. Na verdade, eu achei até melhor que muitos smartphones teoricamente superior por aí. Infelizmente, a gente não tem gravação 4K no Redmi S2, mesmo com o Snapdragon 625 suportando esse tipo de gravação. As fotos com alta luminosidade, ou seja, as fotos tiradas em dias bonitos, têm um resultado agradável e satisfatório. Essa segunda lente, a lente de profundidade, ela faz um trabalho bom nas situações de alta luminosidade, tem bastante detalhamento mesmo com o zoom. O recurso buquê é uma coisa que também me agradou bastante, principalmente lembrando do valor desse aparelho. Já nas fotos com luz média, né? Em ambientes externos, principalmente, como as fotos tiradas no pôr do sol, a gente já começa a ver um pixelamento, né? Então, a gente já começa a ter aí umas fotos borradas, mas ainda assim, eu achei resultado bem interessante no Redmi S2, principalmente comparando ele com a concorrência e com outros modelos da própria Xiaomi, né? Como o Redmi 5 Plus, por exemplo. Já nas situações de low light, o Redmi S2 deixa a desejar, como qualquer outro smartphone da categoria dele. Então, a gente tem fotos borradas, tem fotos pixeladas, né? Mas, enfim, apesar disso, eu acho que ele entrega muito para o valor que ele cobra e mesmo a câmera selfie é uma surpresa positiva, principalmente considerando a presença do recurso buquê nela, né? Que é algo incomum nessa faixa de preço. Então, para mim, as câmeras do Redmi S2 estão aprovadas e entregam, sim, um bom trabalho e um trabalho acima da média. Tá aí, então, galera, o review, a análise do Redmi S2, né? Esse smartphone baratinho da Xiaomi que entrega muito mais do que a gente espera. Ele traz, então, esse design aqui, que é um design agradável, né? É um design contemporâneo e que está dentro dos padrões estéticos de 2018. Ele traz também essa tela aqui, que apesar de não ser a tela mais fiel aos tons e cores do mundo, ela entrega uma boa nitidez, né? Um bom contraste. Vocês podem ver que as cores aí são cores boas e, principalmente, ela traz uma experiência multimídia satisfatória, já que apresenta esse padrão aí 18x9, né? Enfim, eu fico bem à vontade de recomendar esse aparelho para vocês, mesmo esse modelo aqui, que é o mais simples, né? É um modelo de 3GB de RAM, porque, acima de tudo, o Redmi S2 é um telefone que entrega uma construção com um ótimo custo-benefício e que realmente foi pensado em construir visando o usuário e que vale, sim, cada centavo. Então, vocês podem comprar ele sem pensar duas vezes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa análise, que ela tenha ajudado quem está pensando em comprar esse caro aqui, o Redmi S2, o telefone baratinho da Xiaomi que vale cada centavo. Quem não é inscrito, não perde tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar a divulgar esse vídeo e ajudar o nosso canal a crescer, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Deixe também seus comentários dizendo o que vocês acharam desse smartphone e, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!